Se vocês querem saber quem eu sou Eu sou a tal mineira Filha de Angola, de Gueto e Nagô Não sou de brincadeira Canto pelos sete cantos Não temo quebrantos Porque eu sou guerreira Dentro do samba eu nasci Me criei, me converti E ninguém vai tombar A minha bandeira Dentro do samba eu nasci Me criei, me converti E ninguém vai tombar A minha bandeira Vamos pra Gandaia, galera! Boite lua cheia, sacudindo a poeira Solte o bicho nesse samba Vou cantando até o dia amanhecer Sinto a você, vou sambando pra te ver Tô com o doido, cego pra te ver Eu quero ver você do samba Na quarta-feira Samba do que zoeira Solte o bicho Eu quero o samba Na quarta-feira Samba do que zoeira Solte o bicho Da Gandaia! Uma ceba gelada, desmaia Me liguei no portado da saia Consigo tomara que caia na Gandaia Na Gandaia Uma ceba bem gelada, que desmaia Me liguei no portado da saia Vamos lá! Ôi! Oi! Cantê-do a saia, sacudindo a poeira Solte o bicho nesse samba Vou cantando até o dia amanhecer Cendendo a você, vou sambando pra te ver Tô com o doido, cego pra te ver Eu quero ver você no samba da quarta-feira Samba do que zoeira, só laia Eu quero o samba da quarta-feira Samba do que zoeira, só laia Na gandaia, uma serma gelada de maia Me liguei no bordado da saia Por cima, tomara que caia na gandaia Na gandaia, uma serma gelada de maia Me liguei no bordado da saia Por cima, tomara que caia na gandaia Uma serma gelada que desmaia Me liguei no bordado da saia Por cima, tomara que caia na gandaia Me liguei, me liguei, me liguei, me liguei E por cima, gandaia Opa, shee, me liguei, me liguei Segunda-feira Abertura